Oi gente, tudo bem? Agora estou em casa, passei o final de semana na casa dos meus sogros e saímos de lá hoje, que é domingo, às 14 horas E viemos pra casa, teve uma tempestade lá, que quebrou uma árvore linda que a minha sogra tinha no jardim E aí foi bem triste, agora estou em casa arrumando as coisas, tá um calor aqui em Paris, mas um calor A nossa sorte é que temos ar-condicionado aqui no quarto e já está ligado, tá uma bagunça aqui Eu estava desfazendo a mala e tudo, e aí vou mostrar pra vocês um pouquinho da tempestade Eu mostrei o resultado, a gente ficou sem sinal porque faltou energia e aí ficamos sem rede, sabe, a rede do telefone Sem wi-fi, sem a rede do telefone, então assim, ficamos incomunicáveis Aliás, o Jeremy tinha um pouco de sinal, mandou mensagem no grupo da família mostrando as fotos Nossa, entrou até água na casa da minha sogra, água que batia na janela, sabe, e entrava Hoje, no começo da tarde, tinha um camping-car, um motorhome, aqui ó, lá em cima, aqui nesse caminho aqui, estava ali parado E eu estava observando daqui, deve ser tão legal parar no meio assim do nada e aproveitar a paisagem Caiu um pé d'água aqui, enorme, e olha só o que aconteceu Acabou quebrando essa árvore, a mais bonita aqui, na casa da minha sogra Olhem isso, que triste Olhem aqui quanta água Aí agora liguei o ar-condicionado aqui e dá vontade de ficar aqui no quarto Mas eu tenho muita coisa pra fazer, tenho que arrumar a casa Amanhã a vida volta ao normal, trabalho e tudo Agora eu vou limpar a cozinha porque a gente saiu, deixou uma bagunça, um monte de garrafa, um monte de coisa Aí eu vou limpar tudo agora Hoje eu decidi limpar essa gaveta porque estava muito suja, então limpei Isso aqui é uma proteção que a gente coloca pra não escorregar Aí limpei tudo, todos esses buraquinhos aqui, tá tudo limpo Agora eu vou limpar essa gaveta porque olha só a bagunça Vou limpar tudo, deixar tudo arrumadinho Tentei arrumar o máximo que eu pude, mas é impossível porque tem muita coisa E aí fica bagunçado mesmo Coloquei todos os prendedores nesse saquinho, assim não fica solto E é isso, tentei arrumar, mas vai ficar assim mesmo Ainda falta Ainda falta isso aqui, onde é que eu vou enfiar? Acho que eu vou enfiar aqui no meio Agora à noite nós vamos fazer uma salada de batata E aqui eu cortei a batata já cozida Ela tá quente O Germe tá preparando o molho Vou colocar aqui dentro Aí aqui eu tenho cebolinha e tem cebola roxa Porque cebola roxa tem mais gosto Vou colocar tudo aqui dentro e depois a gente vai colocar o molho e outras coisas E ficou assim A cor ficou meio estranha por causa do molho Mas é uma salada bem simples e fica bem gostosa Já me servi, agora eu vou comer porque eu tô morrendo de fome Oi gente, tô indo pro trabalho agora Eu queria ter filmado o meu dia, o começo do dia, mas eu não consegui Não sei se eu vou continuar esse vlog porque eu não tenho nada pra mostrar Tô indo pro trabalho e lá eu não posso filmar E enfim, vou pegar metrô e não tem nada de muito interessante pra mostrar Mas quem sabe eu mostro alguma coisa Gente, como vocês estão? Eu acabei sumindo, né? Não postei o vídeo E aí tô continuando aqui esse vlog Inclusive tô usando a blusa que eu comprei e mostrei pra vocês Eu comprei outras coisas que eu falei, né? Que ia chegar Mas eu confesso que eu não gostei de muita coisa Alguns vestidos ficaram grandes Outros eu não gostei do estilo E aí eu devolvi, só fiquei com dois Que depois eu mostro E eu comprei também um short pra fazer esporte, pra correr Ah, comprei o que mais? Eu tirei minhas medidas Mas aí no site eu coloco pelas medidas que eu tirei Às vezes tem comentários que dá pra ajudar E às vezes não Eu tirei minhas medidas Então assim, eu sempre comprei baseado nas minhas medidas Mas não deu muito certo Bom, é isso Agora eu tô em casa Nós terminamos o quebra-cabeça Chegaram umas coisas aqui que nós compramos pela internet E eu vou abrir agora Ah, olha só Comprei na promoção Essa escova elétrica Porque teve uma promoção no site da Amazon E aí eu comprei Paguei 15 euros Normalmente esse aqui custa uns 30 euros mais ou menos Aí eu comprei em promoção Compramos mais um aparelho desse Que é pra regular a temperatura do aquecedor A gente coloca no aquecedor, sabe? E controla pelo aplicativo É bem prático A gente já tem na sala, no quarto E agora vai colocar no banheiro Isso é uma invenção do Jeremy Por mim eu deixaria sem no banheiro Porque eu gosto do banheiro mais quentinho Mas é ele que quer Agora a segunda caixa Comprei esse hidratante que eu uso E ele é a base de água, sabe? Então assim, ele é bem bom pra pele Aí tava super barato em promoção Eu paguei 6 euros Em alguma coisa Super barato Ah, isso aqui também compramos com desconto 50% E acho que foi tipo 50% Porque isso aqui é meio caro Compramos esse aparelho pra conectar nosso telefone Na parte, sabe? Que a gente tem o Amazon Music E aí não funciona com o aparelho que a gente tem em casa Que é o da Google Aí compramos esse aqui E mais uma vez Foi invenção do Jeremy Mas tudo bem E aqui ele tá mostrando todos os aplicativos que funcionam E é bem mais completo do que o da Google Aí tem a Amazon Music É esse aqui Spotify Enfim Tem vários E é bem legal Não lembro o preço Vou colocar aqui Mas acho que foi 20 euros Mais ou menos Vou colocar o preço aqui embaixo E olhem só Eu tô a louca do quebra-cabeça E aí comprei esse Super baratinho Esse aqui foi 7 euros 7 euros e 50 Comparado ao outro Que eu paguei 17 euros Eu acho Esse aqui, ó 7 euros e 50 Do Rio de Janeiro E eu vou fazer com o Jeremy Que lindo, né? Queria muito um do Nordeste De alguma praia Algum lugar assim Mas é difícil vender aqui na França, né? Então achei esse aqui na Amazon E comprei Olhem só Tô bem feliz Olha só como ela é bonita E aí Vim com a base Ó Já tá carregada E a escova aqui Depois é só trocar a escova Quando ela estiver velha E aí, ó Tô bem feliz E olhem só O que a gente vai comer hoje à noite Meu Deus Isso é ideia do Jeremy Gente, o que é que é isso? O que é isso? É queijo Compramos aqui embaixo Uma pizzaria que tem aqui na rua Que é bem gostosa Essa aqui é a minha É muita coisa, né? Eu falei pra ele Traz só uma pizza E aí ele trouxe duas Eu não consigo comer Uma pizza dessa sozinha Essa aqui tá com cara boa Essa aqui é a minha De marguerita E olha essa O que é isso? Nem sei o que é isso aqui Não sei se é Carne Acho que é frango Com queijo Com queijo